E aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de Cities Skyline, aqui olhando para o nosso cruzamento que dá acesso a rodovia, porque nós vamos começar o vídeo arrumando ele. Nós estamos chegando naquele ponto que para quem já joga já é bem conhecido, que é quando o único acesso a sua cidade começa a ficar um pouco congestionado, principalmente com o real time, nesses fins de tarde durante a semana e começo da manhã. Aqui tem muito movimento não só de caminhões, mas também os carros das pessoas indo para cá, ou então até mesmo pessoas, agora tem poucas. Mas então está na hora de mudar, e eu tive uma ideia, é o tipo de cruzamento que eu não costumo fazer, mas eu acho que ele vai dar bem certo nessa situação. Então, vamos pegar a ideia, para começar, eu quero algumas medidas aqui, eu quero a grade e o comprimento, beleza. Quero dar 10 de espaço aqui, fazer uma marcação aqui, vamos parar o tempo para fazer isso. 10 de espaço aqui e uma marcação aqui, porque é aqui que eu vou começar a subir e descer a pista, porque eu vou passar por cima essa parte. Então, isso aqui sobe, isso aqui sobe, beleza. Agora a gente vai pegar aqui e vamos dar um up. Tá, agora ele está com 3 metros, por causa daquele mod, a gente precisa deixar com 9 para ele conseguir passar. Vou colocar logo antes da pista aqui, a mesma coisa aqui, e aí vai ficar bem simétrico a nossa passagem por cima. Beleza, beleza. Tá, agora o detalhe é que eu vou, na verdade eu vou usar praticamente esse mesmo esquema para eles chegarem aqui, mas eu quero fazer uma coisa um pouco mais bonita, que vai ser algum padrão de distância. Aqui eu quero 5, aí eu vou fazer uma curva bem legal, que vai ser 5 por 5, e ele vai encaixar aqui. Aí isso vai ficar muito bonito, tá. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, que é andar 5, fazer uma curva 5 por 5, e depois... Ah, e aqui. Beleza, aí o pessoal quiser passar reto, pode passar reto. Se o pessoal quiser entrar para dentro da cidade, que nesse caso são poucas pessoas, se não nenhuma, porque esse lado aqui não tem nada, vai pegar esta rua daqui. Quem quiser sair na rodovia, vai ir reto até aqui, aqui vai pegar a direita e vai entrar. Quem quiser entrar na cidade, vai acabar entrando por aqui, ó. É, quero ou não, essa avenida fica aqui... Essa avenida não, né? Essa rua acaba ficando um pouco mais movimentada, então eu acho que é legal, é uma boa ideia. O movimento aqui, que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro, é porque nessa rua da direita tem o pessoal que está saindo da cidade e o pessoal que está entrando da cidade daqui. Então é legal duplicar essa pista para uma avenida para aliviar esse duplo movimento na mesma faixa, né. Então, ó, gente, aqui está com a avenida aqui, estragou a minha cerquinha. Deve ter estragado, mas tem essa cerquinha aqui da própria pista e eu vou fingir que está tudo certo. E a pista é o problema que gerou esses sinais, coisa que eu não queria, então eu vou simplesmente tirar eles, porque... Bom, talvez no futuro eles sejam necessários, mas agora eu julgo que não, a gente vai avaliar com o tempo. Vamos usar a própria ferramenta do jogo mesmo, porque ele deixa eu fazer isso, então, ó, tchau, tchau. Vamos usar o Traffic Manager, se eu me lembro bem, é esse nome do mod, para alterar aqui as permissões e deixar todos os carros passarem, mesmo que não tenha espaço no cruzamento, porque aqui não deve ser um problema. Aqui a mesma coisa, vamos chegar mais perto, eles podem passar. Beleza, as setas ficaram certas, ó, ficaram certas, ó, o pessoal que vai entrar aqui sempre vai estar nessa faixa, o pessoal que seguir reto vai estar nessa. Aqui deveria estar a mesma coisa, o pessoal que vai entrar sempre nessa faixa e seguir reto na outra. Aí vai ter esses encontros aqui onde eles vão parar, já que não tem sinal, mas no geral, ó, vai funcionar muito bem. O que eu poderia fazer agora, e faz sentido, é já começar a pensar na faixa das pessoas, né. Eu acho que não seria legal eles, seria legal eles não cruzarem aqui, muito menos aqui. Deixar talvez para eles cruzarem aqui, mas... A gente vai colocar um túnel para resolver esse tipo de problema, então... Eu acho que ficaria ruim ficar pegando bem de perto na rua, então vamos clicar aqui. Escolher isso daqui que é o único recurso que me deixa descer para o fundo do terra. Vamos puxar até aqui, vamos dar um page down. Down. 3, 6, 9, que aí ele começa a entrar no chão. Vem até aqui. Aqui sobe. Para zero. Mas, peraí, tem uma coisa estranha. Caramba, por que que tá com essa... Elevação estranha, olha como é que fez. Não era bem isso que eu queria não, hein. Mas, eu vou deixar assim por falta de ter outra ideia. Então vamos colocar... Na verdade, vamos tirar a grade e o comprimento, para eu deixar um pouquinho mais livre, tentar copiar o tamanho de lá. É, ele montou umas elevações ali. Não dá nada não, provavelmente é do mod e eu prefiro com ele do que sem. Então, tenho que aceitar esse tipo de coisa. Vamos ligar ali. Vamos ligar aqui e fazer uma espécie de uma praça aqui, ó. Uma hora onde eu vou colocar algum comércio. Temos isso daqui, mas não me incomoda tanto. Tá, com isso daqui, eles conseguem vir por essa rua e chegar nessa daqui. Então, eles não precisam dessa faixa. E essa daqui eu só vou tirar também, porque eles usam essa daqui de trás. O que não obriga os carros a frearem aqui. Eles vão frearem só... Só vão frear lá na frente. Então, vou vir aqui. Clicar aqui. Tirar essa faixa daqui, essa faixa daqui e essa daqui. E aqui eu não quero que eles usem. Aqui é o mesmo motivo que eles usam lá. E aqui eu acabei de criar uma segunda opção, né. Vou copiar o mesmo esquema ali desse lado, do lado de lá, aqui. Então, vamos clicar aqui. Vamos alinhar a construção. Eu andei quatro. Andei quatro. Desci nove. Andei mais quatro. Aqui. Agora eu tenho alguma medida. Um, dois, três, quatro. Eu tenho que sair aqui. Beleza, e daqui pra cá. E, bom, não tem outra opção, já que eu não construí mais coisas. Então, eu vim aqui. E tirar também. Essa faixa de pedestre, essa e essa. Aí, toda manhã, ou fim de tarde, que eles quiserem vir caminhando ou de bicicleta pro trabalho. Eles têm uma opção de não atrapalhar a entrada da minha cidade, que é uma área mais importante. Então, tá. Agora, avaliando as necessidades da cidade. Nós precisamos de mais indústrias e mais pessoas. Tá ali, esses prédios aqui ainda devem estar com ela. Tem ainda uma margem de erro de pessoas que não estão morando. 10 de 13. 20 de 21 tá meio apertado. Vamos pegar uns prédios mais antigos aqui, ó. Esse aqui, por exemplo. 37 de 44. É, tá ali. Tá aqui próximo, no fim das contas, né. Então, vamos dar uma ampliada na parte das indústrias. Talvez seja a hora de a gente colocar a nossa primeira indústria única. Quanto é que custa a nossa fábrica de doces? Não lembro qual que é o nome dela. A mais simplesinha. Aqui... Fábrica de imobília? Não. Padaria. É, todos os doces também. Bom, tudo isso é barato e o custo também é barato. Mas a gente precisa de produtos de gado, né. Produto animal. A gente já tem um estoque bom de grãos pra manter. Nossa, na verdade, esse daqui nunca esvaziou. Esse daqui tá legal. Tá legal. Tá legal. O primeiro e o último nunca não conta. Mas tudo bem. Tá valendo. Problemas com polícia? É isso mesmo? O assorçamento com polícia está baixo. Não precisa mais. Agora a gente tá ganhando dinheiro. Vamos subir pro 100%. Aqui também, 100%. 100%. Aí, beleza. Provavelmente esse daqui vai sumir. Vamos pensar num lugar legal pra... É o melhor. Pra construir o negócio de produtos do animal é legal logo na frente. Então vamos... Vir aqui. Achar a área pra gado a maior possível. Essa daqui. Pasto grande. É esse daqui mesmo que eu quero. Colocar exatamente igual. Eu não sei se eu vou precisar de um estoque. Não, mentira. É só pra manter o padrão. Eu não sei quantos dele eu vou precisar, mas eu vou colocar dois. Aqui tá reclamando. Tá, já não tá mais reclamando de nada. Nossa, vai virar uns pastos grandão. Tá, eu preciso colocar algum depósito pra isso. Porque eu pessoalmente já não sei. Esses daqui é só pra grãos, né? Celeiro grande. É, tá ali o desenho indicando que estoca só grão. Esses daqui. Matadouro. Faz a mesma coisa. Esse daqui produz 4 mil de carne. Quanto é que o pasto grande produz? 5 mil. É, não vou me preocupar com isso. Esses daqui fazem as mesmas coisas, só que em umas áreas menores, né? Eu não vou me preocupar porque eu não vou utilizar o moinho que eu acabei de colocar. Esses daqui são os... Ah, a manutenção da fazenda e tudo mais. Que eu poderia pôr aqui na frente. Lugarzinho ou aqui pro lado. Mas... Não é isso que eu quero. Deixa eu ver aqui se aqui eu poderia colocar... Carne, produtos animais. Beleza, eu preciso de um outro desse. Será que você colocou? Ah, e aqui é muito... Ali é muito grande, então. Vou fazer o seguinte. O próximo depósito vai ficar aqui também. Pra manter um padrão. Eu tô gostando disso. Vou colocar desse daqui que é grande. Dá uma capacidade boa de caminhões. Dá pra gerenciar bem. Então... Aqui. Agora armazéns. Não, armazém aqui. Colocar um desse aqui. E você vai pegar... Produtos animais balanceados. Beleza. Com isso a gente já vai ter alguma produção. Deixa eu ver. Que já consegue me dar... Ah, já dá o peso aqui, ó. 12 toneladas de grãos tá indo pro produtos animais. 8 pra farinha. Mas eu tô produzindo 58 toneladas. Então, beleza. Detalhe é o grão por grão. Se só, né? Mal me dá dinheiro, né? Ó, farinha. Me dá alguma coisa. Produto animal me dá um... Me dá bastante coisa até produto animal. Ó, quase a mesma coisa que farinha. E a manutenção é bem menor. Poderia encher isso aqui de... Deixar só esses negócios de grãos aqui. Encher isso aqui de pasto. Aí ia dar uma grana boa. Mas a gente começar a piorar o sistema agora. Porque a gente... Eu quero manter uma padaria. Esse é o detalhe. Cadê a padaria aqui? Aqui a padaria. Ela cabe aqui. Ela gera uma poluição sonora e de lixo. Porém, não pega meus grãos ali. Vai dar uma pequena... O bônus aqui é um pouquinho de produção. Por ela estar dentro da fazenda. Mas eu prefiro ela aqui. Então... Isso aí. Vamos colocar ela aí. Porque a gente gera... Começa a balancear ela desde o começo. A manutenção dela não é cara. Ela vai me dar um lucro bom. Detalhe. Eu já vou pegar isso daqui e botar 150%. Vocês que trabalhem muito bem. Hum... Tá. Ela precisa de produtos animais. Eu não tenho certeza quanto. Taxa de produção por unidade. Tá. Caminho em zero. Poderia falar em toneladas, né? Que ela produz. Porque aí eu poderia gerenciar um pouco melhor. Mas... Creio eu... Que eu não vou ter problemas com esse tipo de transporte. Assim, tá tudo muito pertinho. Aqui a logística é bem mais tranquila, né? Mas tá. Agora caiu um pouco a necessidade de indústria. Subiu a de população. A gente resolve isso fácil aqui. Bom, fácil mais ou menos, né? Eu não planejei tão bem todo o resto. A gente já colocou algumas... Alguns prédios que não estão querendo aumentar. Provavelmente pela falta de estrutura. Detalhe que eu acho que eu não mostrei pra vocês. A educação tá 150% pra poder aguentar mais... Mais estudantes na mesma área. Então é uma boa decisão, na minha opinião. Tá. Educação... Educação não. Saúde eu já coloquei alguma coisa. Porque é uma construção que ajudaria... Já tem aqui uma clínica médica, né? A clínica médica tá ali, tá funcionando. É que eu queria... Eu pensei em talvez aumentar esses prédios com a utilização desse tipo de construção. Mas, pelo visto, eu vou ter que aumentar as áreas mesmo. Ah, então eu vou mostrar uma coisa nova. Baixei o mod que deixa todas as ruas transmitindo eletricidade. Então eu não tenho mais a necessidade de me preocupar com posses. Ela também transmite água, se eu entendi direito. Então, tipo, todos os recursos agora tem nas ruas e eu não preciso me preocupar. Eu achei válido, apesar de parecer um pouco apelão. Mas só que a dinâmica da energia é mais chata do que realmente difícil. Mesma coisa pra água. Então, substituir ela por um mod, beleza. Ela também, economicamente falando, não é difícil. Então, acho que não tem problema nenhum, não. Vamos tirar esse daqui daqui. Será que a gente não precisa mais. Vamos fazer uma mega expansão nas residências mesmo. Porque eu planejei uma área aqui pra ser residencial bem fácil de ser preenchida, né? Tudo isso aqui é pra ser residência. Deixa eles construírem. Esse bloco tá meio errado. Aqui, ó. Pode ser residência. Todos esses triângulos que acabaram se formando, eu pretendo fazer coisas diferentes. Parecidos com o que eu fiz aqui, né? Coloquei uma escola, coloquei uma praça. A ideia lá é não colocar nem essas casas e talvez fazer tipo uma pracinha com alguns comércios. Tipo o que eu fiz aqui, né? Em volta do estacionamento coloquei alguns comércios e passei umas ruas e tudo mais. A ideia é essa. Tá, agora a gente colocou um monte de casa ali. Uma coisa que tá incomodando. Eu acho que eu deixei muito espaço aqui. Tá sendo pouco aproveitado. Vamos tentar dar uma mudada pra aproveitar melhor? Se eu fazia isso daqui assim, já chega mais perto. Eu não sei. Na verdade, eu sei sim. Isso daqui não me incomoda e eu acho útil. Se eu vim dois aqui, vai ficar estranho. Mas se eu vim dois aqui... Não fica tão estranho. Mas ligar aqui... Bom, não é muito recomendada essa pista pequena, mas tem uma pista pequena ali... Na verdade, essas pistas pequenas aqui ficaram menores que a de lá, né? Hum... Se eu ser bem sincero, eu acho que essa pista tinha que chegar aqui, acabar aqui, chegar ali. É, mas eu não vou trocar isso agora nem ferrando. Tá, vamos deixar assim. Fica esse quadrado meio simétrico. Tem uma outra entrada pra essa área residencial aqui. Eu acho que é muito justo. Duas da madrugada. Vai demorar pras construções começarem a serem feitas. Então, tá. Tamo ganhando dinheiro? Tamo ganhando algum dinheiro. Isso daqui tá produzindo direito? Aparentemente tá. Como é que tá nossos estoques agora? Um, doze, zero, um, dois... Opa! O primeiro estoque começou a descer. Isso é bom pra caramba. Acho que aquela fábrica ali vai dar uma segurada. Tem 42 toneladas sendo utilizando. Oito tá indo pra farinha. Doze produtos animais. Como é que tem os estoques? Farinha tá mantendo o balanço. Pros animais eu não sei. Comecei agora, né? Então, não posso estimar muito bem como é que tá. Considerando que a produção de grãos é muito maior que a de... De... Produtos animais. Produtos animais dão muito mais dinheiro. Vamos ganhar dinheiro. Cadê aqui? Produtos animais. Cadê minha fazenda? Aqui. Vamos colocar mais uma ou até duas aqui. E fazer dinheiro com isso. Bom, eu acho que vai dar tudo certo com isso, pelo menos. Tá. Vamos clicar aqui. Você mostra seus lucros, né? Incomoda a parte de prejuízo, mas... Estamos fazendo doze toneladas agora. Produtos animais. Oito se torna farinha. É só que dá dinheiro quando tá exportando, né? Faz sentido. Mas enfim. Eu acho que tô ganhando mó grana com isso aqui. Fala uma manutenção, mas eu tenho que lidar com isso. Será que alguma das... Das construções pequenas podem ajudar isso aqui? Barracão trabalhadores da fazenda, tá? Eficiência. Cada prédio aumenta a eficiência de trabalhadores em 5% ou até um máximo de 100%. Hum... O prédio auxiliar precisa ser colocado dentro da área... Beleza. Eu sei que se eu criar vários desses, a gente pode aumentar a eficiência de trabalho em 5%. Colocar... 5 vezes 5 vai dar 25. Colocar uns 20 desses daria certo, então. Tá. Difícil manutenção da fazenda. Comenta taxa de utilização, produtos... É, eu não vou colocar isso aí não. Eu acho que não é necessário. Opa, água ali por quê? Porque... A rua não... Não leva água não. Ou eu não selecionei pra levar, mas enfim. Levou ali. Beleza. Já que ele tá assim, eu vou apostar numa coisa que eu demorei muito pra fazer na outra cidade. Que é nos correios. É uma coisa que eu acho que vai ajudar os prédios a crescerem mais rápido e lidar com essa demanda de residência. Por mais que um dos detalhes é estar da noite, quando provavelmente amanhecer, esse sistema vai mudar. Mas eu acho legal. Esse aqui custa caro, ó. 80... 400... É muito barato manter o correio. A verdade é essa. Então eu não preciso me preocupar. Essa área aqui, a única coisa que eu coloquei é uma clínica de saúde, não vejo por que não os correios ficarem do lado. Né, de ali, ó. Vou fazer o seguinte. Aqui tem a clínica de saúde e o crematório, aqui vai ficar os correios e do outro lado, sei lá, coloca uma coisa e transforma numa praça, como é a ideia. Precisa também do centro de triagem, né? O centro de triagem é o edifício mais importante, com um movimento mais considerável. Colocar ele por aqui, na minha percepção, não seria uma ideia ruim. Acesso fácil à rodovia. É uma rua de muito trânsito, mas acho que é difícil fugir disso, então... Uma ideia talvez mais, e ah, se eu fosse colocar ele assim... Ah, se eu colocasse ele aqui, ó. Nossa, se eu colocasse... Ah, será que tem um espaço bom? Eu queria... Teria que destruir aquela pedra ali, mas não vejo problema em destruir a pedra. Aquela pedra ali já era, hein, galera. Vamos fazer o seguinte. Porque ali é um espaço mais legal, porque tem o acesso do lado ali, que não está sendo muito utilizado agora. Futuramente, talvez tenha uma utilização maior. Mas eu duvido que a utilização dele ganhe da utilização da entrada principal ali daquela área. Então, vamos mudar isso daqui pra lá. E ter um espaço melhor aproveitado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, eu destruí a pedra à toa. Ele não vai deixar por causa do ângulo da rua, não é? Por quê? Porque não está deixando. Mas, olha, se eu fizer uma gambiarra... Ele acaba deixando, mas... Eu vou fazer a gambiarra porque eu quero muito isso daqui aqui. O apelo que eu estou medindo é o seguinte, tem um nod do meio aqui. Para um pouquinho que eu quero pensar. Se aqui vir mais ou menos pra cá e tiver uma rua aqui assim... É, aquelas pedras iam ser deletadas de qualquer forma. Então, vamos tirar aqui isso, isso e isso. Mantém só o ângulo. Eu quero o mais perto possível da pedra que não delete ela. Tá, eu vou tirar até o ângulo porque eu acho que naquele ângulo vai dar problema. Então, a pedra está ali. Eu girar aqui assim... Ah, não vai ficar ruim não, tá. Agora a gente vem aqui... Pegue isso daqui. Vamos mover pra cá. E aí, e aí, e aí... Ah, droga! Como assim? Não, não seja injusto comigo, jogo. Eu fiz tudo pra você. Tá, tchau, pedra. Desculpa. Eu quero muito isso daqui. E eu acho que ficou, assim, ideal pra ele. E aí, tá, já tem caminhos sendo utilizados? Não. Ele não está tendo acesso à água. Tudo bem. Vou puxar esse aqui até aqui. Agora vamos ligar tudo que é possível. Aqui, aqui, tirar esse daqui. Pra cá, daqui, pra cá. Tá, beleza. E aí, como é que está os acessos? Nós já temos um caminhão sendo utilizado, dois caminhões. E o detalhe, ó. Quando eles precisarem sair, eles têm um acesso muito fácil à rodovia. E aí, não dificulta mais ainda o trânsito aqui. A gente já tem uma precaução muito bem colocada. Nossa, a gente tá ganhando 17 mil agora. Com esses 17 mil é que varia, né? Tem que contar que isso daqui não é uma produção certeira. Tá importando alguma coisa? Não estar importando alguma coisa é essencial. Não, a gente não importa nada. Tá produzindo boas quantidades de produtos animais e de farinha. A farinha, aparentemente, é o suficiente pra manter essa fábrica funcionando a 100%. Capacidade tá até um pouco acima. Pro dos animais também. Então, beleza. Essa fábrica aqui, essa fábrica está sustentável, né? Qual que é o preço? Eu tô ganhando. Das 40, 23 vem pra cá. Tá me dando 3 mil e pouco. Eu poderia até aumentar a produção do gado. Mas isso vai ficar pro próximo episódio, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí seu like. É muito importante. E até o próximo vídeo.